E o ministro da Secretaria de Comunicação, Edinho Silva, esteve hoje na Câmara dos Deputados em uma audiência da CPI que investiga crimes cibernéticos. Ele foi convidado para ir à comissão e falou sobre a publicação clandestina de propagandas oficiais em sites que disponibilizam filmes sem arrecadar direitos autorais. Além de esclarecer que desconhecia a prática, o ministro explicou que o governo vai apurar. O governo federal é vítima, nós somos vítima da utilização indevida das marcas do governo federal por sites não legais, por sites com práticas criminosas. Portanto, se nós somos vítimas, nós tomaremos todas as medidas necessárias para que aqueles que são os responsáveis pela utilização indevida das nossas marcas possam responder criminalmente, possam responder civilmente.